Estou indo buscar a Zuzu agora para mais uma gravação. Dona Irene não veio hoje porque foi no hospital fazer uns exames de rotina. E eu quero mostrar para vocês como Zuzu agora vai se comportar só eu e ela dentro do carro. E aí gostosinho? Como se foi no Pintamaria? Sorte, nem corte. Bota o cinto, amor. Bota o cinto, cara, escalada. Bota o cinto, amor. Sim, amor. Mas o povo está pedindo para você gravar sem chapa agora. Oh, meu Deus. Eu fico tão bonita de chapa. Alô? Se está sem chapa o pessoal fala. Se está de chapa o pessoal fala. Não sei mais, vai dizer nada. Escuta. Eu não faço nada disso que eles estão falando de mim. Escuta, amor. Liga para o chapa. Para o meio da rua, para andar no dia a dia, é bonita a chapa, certo? Eu sei. Para gravar eles preferem você sem chapa porque dá para entender melhor o que você fala. É só isso. Exatamente. E cantar também, né? Isso, amor. É porque eu já estou acostumada. Sem chapa. É, sem chapa. Aí eles pediram. Quer que é? Por favor, quando o Zuzu for gravar, manda ela tirar a chapa. Então tira a chapa, amor. Quando eu vou gravar. Tira aí para a gente ir conversando. Olha aí como é fera. Chega a sua voz fica mais suave, amor. Você está guardando a onda, hein, Zuzu? Num pacote desse. Certo. Num pacote de amendoim japonês você guarda a chapa. Aí quando você for botar a chapa ela está salgada. Salgado? Você botou sal, foi? Você botou sal na minha chapa. Você não está vendo um bicho desse aí? Você não está vendo uma roma de festa dessas? Não dá certo não ser nessas festas não. Dá não. Você já é uma senhora de idade. É, mas isso que é... Não tem mais gás não. Não, não é isso. Sabe o que é? Sabe o que é? Vou dizer o que é. É levar empurrão. Levar empurrão. Eu tenho medo. Eu tenho medo fora de hora. Me pegar de uma quebrada. Tem cara que bate na mulher, dá na mulher. Mete chuto, mete a facada. Você está por fora. Tem que acabar ruim. Tem que acabar ruim. Tem quem beija você, não tem? Não tem. Olha aí. Tá vendo? Meter o pau na cabeça da pessoa, lascar. Você encontra amarrada e jogada pelo matagal. Aí o cara disse assim, Sussu, como é que você já se apaixonou alguma vez? Eu disse, já. Ele se apaixonou por quem? Aí eu disse, papai, eu me apaixonei pelo padre. Aí eu fui para me confessar com ele e ele disse, minha filha, esqueça de mim porque eu não posso pecar com você. Sim, você estava se confessar para dar em cima do padre, era? Aí, quando eu cheguei, ele disse padre, eu sou apaixonado por você. Ele disse, minha filha, não se apaixonou porque eu sou padre. E eu não posso delterar com você. Não pode o quê? Delterar. Sim. E não posso casar com você. Você vai ficar mulher solteira. Ele disse, meu filho, não pegou. Ah, então é por isso que até agora você não arrumou ninguém, que você queria pegar o padre. Não, porque eu queria casar com o padre. Não existe isso, Sussu. Porque era a minha vontade era me casar com o padre, mas ela não conseguia. Porque você não sabe que o padre é padre. Eu sei, o padre é padre. O policial é policial. Então, aí eu me apaixonei por uma coisa em vão. Minha dedicação toda, eu fui na igreja e me apaixonando por esse padre. Eu chegava no padre. É verdade, né? É verdade. Me apaixonei por um padre, cara. Eu tinha vontade de ser casado com o padre, mas não podia, cara. Ele tomava injeção para não ficar com mulher. Sim, tem uma injeção, é? Tem. O padre não ficava, cara. E essas, Sussu? Todos os inocentes. Ah, quer dizer que aquele negócio de devoção não existe, né? Eles tomam uma injeção. É, sim. O padre não tem contato com um homem nenhum. Porque ele só quer celebrar a missa, só falar em Jesus e em Deus. Aí eles tomam uma injeção. Eles tomam uma injeção. E essa injeção faz não ficar com mulher. Não fica com mulher. Ah, agora eu entendi. Eles não curtem com mulher. Porque o padre não lhe quis. É. Aí eu disse, pronto. Eu acho que foi alguma injeção que aplicaram no coitado do padre. Que o padre não tem mais tesão nem por eu. É que realmente é um partidão pra ele, né? É, não pode não. Eu tenho 10 anos, né? Era muito jovem. Ele é de bom, assim, bonitão, assim como você. 655 mil homens pra se apaixonar. E você apaixonou pelo padre? Foi. Errei, né? Passei meu tempo todo imperdida. Perdida do cinto. Apaixonado pelo padre. Aí pronto. Aí ele não lhe quis. Você chegou em casa e foi estudar. Chegou a conclusão que ele tomou injeção pra não querer mulher. Foi. Aí pronto. Aí foi nisso que eu tentei, sabe? Aí eu dizia, 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 dizia. Aí quando de Santa ia usar aquelas, aquelas negócios que era pra, assim, um véu, sabe? Que era pra ir pra igreja. E de Santa casou, Gracinha casou. Tudo encasado. Menos? Menos eu, porque eu queria... O padre. O padre. Foi castigada. Ah, sim. Foi castigada você. Você queria tirar o homem de Deus do caminho de Deus? Não, mas eu era de Deus. Não, você queria tirar o homem de Deus, porque o padre não pode casar. Aí você ia tirar ele do caminho. Eu me apaixonei, cara. Sim, cara, mas não podia se apaixonar pelo padre. Só isso. Agora você vai ter que aguentar a solidão. É ruim, viu? É? Não, o padre é sério. É sério? É sério. Você tá quase chorando, viu? Eu sofri. Tá se lembrando, né? Eu me lembro, eu sofri. Eu sofri porque eu me apaixonei por uma pessoa em vão. Mas ele é bonito, viu? Quem? O padre. Realmente. Pecou de novo. Não, 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 não.